Bom, acho que eu fiz uma ultrapassagem na última volta, ali no lago, que aí foi a ultrapassagem do quinto lugar. Então, acho que dois momentos. O primeiro, a largada, acompanhar o pelotão, e aí manter o ritmo. A corrida foi pegada, bastante gente ali disputando essa posição, então foi uma corrida sensacional. Ok. Para o William José Salles, se ele está satisfeito com o resultado que ele obteve hoje? Maravilha. A corrida bem sucedida aí, larguei em quarto, acabei chegando no meio da corrida, fiquei em sexto, mas vim buscar o quinto lugar, acabou sendo penalizado o quarto, acabei ficando em quinto, e satisfeito. Ah, quero mandar um recadinho também, pessoal aí que ajuda a gente aí, Sport Plus, Vizano Motos, toda a equipe aí, está de parabéns. E nossa equipe, né, Sivirinos? Estamos aí de novo, né? Mandar um abraço lá para a Espanha também, que também a sobrinha está assistindo de lá, Marcela, Pamela, todo mundo aí. Obrigado. Para o James, queria que você comentasse, num geral, como que foi a sua prova hoje. Ah, para mim foi bem legal, porque eu larguei em sexto, e consegui chegar em terceiro aí, mas para chegar nos dois aí está difícil, acho que até tem que subir os dois de categoria, que está batendo em cachorro morto. E tem que abrir o motor da moto desses dois aí, que está difícil. Mas estou bem contente, a próxima vez ver se eu preparo o meu equipamento um pouco melhor, para ver se dá para acompanhar os dois aí. E também agradecer ao Évito, ao Paulinho, à equipe do Paulinho, que sempre ajuda aqui a Severin's Race Team, e a minha família, a minha esposa, que sempre me apoia, meus familiares, meus amigos, que estão sempre aí dando apoio para nós. E é isso aí, vamos para a próxima, quem sabe aí chove, né? Beijo, me liga. Bom, para o Júlio, não tem como não comentar a última volta, né? Foi, assim, para encerrar o dia com chave de ouro. No começo da volta, você parece que teve algum probleminha, eu queria, já que você falasse sobre esse probleminha, que foi a primeira ultrapassagem que o Robson te fez, depois vocês trocaram de posições algumas vezes, mas comentasse essa primeira probleminha que você teve e o resto da volta em si. É, na verdade, na última volta eu cometi três erros. O primeiro foi na reta oposta, eu errei a freada, a frente escorregou um pouco, abri, perdi um pouco a trajetória e tentei recuperar, porque eu sabia que ele estava vindo, forte, né? E depois o meu outro erro foi ter errado um pouco no miolo a trajetória. E depois, no café, a quarta marcha não entrou e ele capitalizou o erro muito bem, me passou por fora, correu muito bem e conseguiu fazer voltas mais rápidas que a minha. Eu abri um pouco no começo, mas ele conseguiu vir forte e tirar a diferença e todo o mérito dessa vitória aí é dele, correu muito bem. Foi a corrida mais difícil do ano e acho que a disputa aí, essas brigas que a gente teve até a última volta, só veio para aprilhantar o espetáculo aí, que a gente também tem que agradecer o evento aí, que possibilitou a gente estar aparecendo e ser visualizado aí. Obrigado e vamos para a próxima. Só uma pergunta, a impressão que deu é que no miolo do circuito você conseguia encostar, mas quando chegava nas partes de alta do circuito, o Robson distanciava. Era alguma regulagem da moto? Não, é que ele tem uma BMW e eu tenho uma CBR 1000 2008, só isso. BMW nova, né? A minha, só a diferença é só essa, 20, 30 cavalos de diferença. Mas é isso aí, a minha moto é melhor de miolo e a dele é melhor de reta. Um dia ele vai melhor, eu vou pior, um dia ele vai pior, eu vou melhor. E a gente vai, foi essa corrida. Ok, e então para o Robson também comentar-se, num geral, mas assim, obviamente uma ênfase maior nessa primeira volta, nessa última volta. A corrida, não vou nem falar da última volta agora, vou falar da corrida inteira. Foi simplesmente espetacular. Final de semana, muito bom. Primeiro de sol. E, segundo, agradecer aí o evento por ter antecipado o horário um pouco da corrida, que isso melhorou muito para a gente, muito, muito, muito. Estava cansado de correr 5 horas da tarde sem enxergar, com garoa, e na última etapa a chuva. Bom, essa corrida. A largada foi horrível. Caí de segundo para sétimo, e aí foi tentar buscar volta a volta. A hora que eu consegui ficar em segundo, o Julinho já estava uma reta na minha frente, e aí foi só buscar, 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 e tentar não errar. Cada vez mais, até chegar nas últimas voltas aí, a briga espetacular. Na última volta, acho que a gente se ultrapassou aí duas ou três vezes na última volta. Então, a disputa foi forte, foi acirrada, mas foi muito justa, muito leal. E eu gostaria de parabenizá-lo por essa lealdade, por essa disputa. E a gente está tentando evoluir todo mundo junto. E a gente tem conseguido, e isso tem trazido melhores corridas aí para todo mundo. E a última volta. Cruzar a linha em primeiro é maravilhoso. Maravilhoso.